Olá pessoal bem vindos ao canal mais um vídeo aqui para vocês mostrando a vocês pessoal como é que eu afio a lâmina da minha motosserra portanto é isso aí, antes de mais nada obrigado a todos aí pelo apoio de vocês o carinho de vocês e é isso aí então vamos para o vídeo pode ser ? Bora lá ! Ora aí está a motosserra que eu quero afiar porque ela está cega então eu quero afiar ela cega é você sabe como é que é as lâminas não estão a cortar ela tem uma lâmina que uma vai assim e a outra vai assim entenderam ela não vai não vai reta uma vai para ali outra vai para ali outra vai para ali outra vai para ali é sempre em caso contrário então vou ensinar como é que é como é que eu faço possa que dêem o resultado para vocês tá bom Ora vamos lá podem usar uma caneta marcador eu chego aqui eu esborro aqui é marcado e tal eu sei que quando eu chegar a esta aqui já passei por elas todas então é isso aí isto é o que eu vou fazer esta é a minha ideia é exatamente isso aí agora vamos lá vamos lá e aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E já encontrei a marca. Está ali. É isso aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E muitos mais vídeos de dicas. Coisas que eu faço dia a dia para nos arrascar. Pessoal. Vem por aí. Então é isso aí. Está bom pessoal? E até o próximo vídeo.